Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Mais um dia de vlogmas e hoje eu vou ensinar vocês a representarem um croquis de adolescente. Existem várias formas de fazer isso na realidade, mas essa é uma das formas e é uma forma mais ilustrativa do que um croquis de fato. Vocês vão ver que a proporção vai ser bem grande, vai ser quase uma proporção humana, humana não, adulta, porém com traços mais infantis, com traços mais adolescentes. E para começar eu vou fazer igual todos os outros croquis, vou dividir essa folha ao meio, vou fazer aquela nossa linha que nós chamamos educadamente e carinhosamente de linha do eixo, linha da coluna, seria a representação. Divido ali, gente, tudo isso é o passo a passo normal do croquis que nós já estamos acostumados a fazer, que é o croquis adulto. A diferença vai ser mesmo na hora de representar. Faço a primeira cabeça, né, deixei aquele espaço de dois centímetros lá em cima e vou fazer o rosto, o formato do rosto e aí já tem uma diferença, porque nós vamos fazer esse rosto um pouco maior do que um rosto de croquis, porque ele vai ser um croquis um pouco mais encorpado mesmo. Como eu disse, apesar de ter a metragem, né, o tamanho de um croquis normal, ele tem proporções diferenciadas e uma delas é essa, né, o rosto vai ser maior, enfim. Então, vou traçar o busto ali, como vocês estão vendo, fica um rosto bem grande. Vou terminar de traçar o busto também um pouco maior, como se eu estivesse realmente fazendo uma ilustração e não um croquis, porque o croquis a gente faz aquele corpo mais esbelto, né, aquele corpo com muitas curvas, trazendo ali a curva do seio, nesse caso a gente não vai trazer. Claro que, óbvio, né, gente, que tem adolescentes aí que tem um corpo quase adulto, né, mas não é o caso aqui, a gente quer expressar e quer caracterizar esse adolescente bem com o aspecto adolescente mesmo, quase que infantil. Então, vou trazer ali as pernas, tudo isso, se você não souber fazer, eu vou linkar alguns vídeos aqui que eu já ensinei, por isso que eu não tô passando passo a passo, milimetricamente, porque eu acredito que vocês já viram esses vídeos, se não viram, dá uma olhadinha, eu já ensinei. Gente, se tiver barulho de cachorro latindo, de gente batendo na madeira, desculpa, mas é vlogmas e a gente vai ter que fazer como dá. O meu vizinho decidiu o quê? Decidiu que em dezembro ele ia fazer uma reforma na casa dele, pois é, bem em dezembro que a gente tem vlogmas. E é isso, não tinha outro jeito a não ser gravar esse áudio assim mesmo, com esses barulhos de fundo, nem sei se tá pegando, mas se estiver pegando eu peço desculpa pra vocês. Então, olha só, fiz todo o corpo dela e a gente já vê que é um corpo diferente do nosso croquis habitual, porque ele é um corpo um pouco maior, um corpo um pouco mais proporcional, mais gordo e mais humano, ele não é tão croquis de moda. Vou fazer o quê? Um cabelão comprido nela. Ai, Tati, mas normalmente adolescente tem cabelo curto. Gente, aí é do jeito que vocês quiserem, eu fiz um cabelão bem comprido nela, porque eu estava bem afim. Inclusive, vocês sabem que eu não faço cabelo, não faço muitos detalhes no meu croquis mesmo, e estou treinando. Quero voltar a fazer um croquis mais cheio de detalhes, coisa que eu parei de fazer. E, gente, vocês acreditam que por eu ter parado de fazer, eu meio que agora perdi a técnica, não consigo mais fazer. Então, tô treinando junto com vocês. Então, olha só, faço esse cabelão e já vou esboçar a roupa dela. Eu vou fazer um camisetão nela, como se ela estivesse ali com os shortinhos por baixo. Vou depois pintar com uma técnica bem legal, que tá super em alta, que vocês já vão ver. Não vai pro final do vídeo, hein, pessoal? E faço, então, esse camisetão bem largão nela. E eu decidi fazer uma bota nela, porque eu podia fazer um tênis, mas eu queria que ela fosse mais assim, hardcore, sabe? Então, eu decidi fazer um coturno nela, porque eu achei que tinha mais a ver. Poderia ter jogado uma jaqueta ali em cima dela, né, pra combinar com o coturno. Mas eu não fiz. Então, fiz um coturnão nela. Até pra dar uma mesclada, vocês vão ver que depois eu faço um tie-dye, né, já falando a técnica que eu vou fazer, eu faço um tie-dye na camisa dela. E tie-dye não é uma coisa que, normalmente, a gente vai mesclar com um coturno, né? Normalmente, um tie-dye a gente usa com roupas mais leves, remete à praia, enfim. Então, eu quis dar essa brincadeirinha aí, fazer essa brincadeirinha com as tendências, né? O coturno, que tá super em alta, né, veio aí do inverno mega em alta. E o tie-dye, que também está super em alta, inclusive, é uma técnica que eu abomino. Posso falar um pouco sobre isso em outro vídeo. Já falei pra vocês que eu ia falar. Se vocês quiserem muito, me deixem aqui nos comentários o que eu falo. Porque, gente, o tie-dye não é nada sustentável, né? Inclusive, eu acho que aí, as empresas que relançaram o tie-dye, né, que são as marcas multimilionárias, elas poderiam, pelo menos, ter pensado no meio ambiente e ter feito um tie-dye mais consciente. Mas não, né, gente? Eles não estão nem aí, eles só querem vender. Então, eu meio cabomino. Mas tá em alta, então a gente tem que falar, né? Quem dita a moda não somos nós, afinal de contas. Então, fiz aí esse cuturno. Então, eu vou terminar de esboçar só o rosto dela ali rapidinho. E logo em seguida, a gente já vai contornar todo esse desenho com a caneta Nankin Descartável. A que eu tô usando é o Unipin. Eu sempre uso ela aqui nos vídeos, porque é a que eu tenho. Mas existem várias marcas. Tem Sakura, Unipin, Estabilo, Faber-Castell. A minha preferida é a Unipin, porque ela é a única que não borra, tá, gente? Não é que ela não borra, ela até borra às vezes. Mas é mais raro. A Faber-Castell e Estabilo sempre borra. A Sakura também é boa, mas ela também é um pouco mais cara, estilo a Unipin, tá bom? Então, eu venho também consertando algumas coisinhas conforme eu vou ali passando a caneta Nankin. Isso é opcional. Se você não gostar desse acabamento, tudo bem. Não precisa passar Nankin. Aí vai muito da preferência do freguês mesmo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Alguns de vocês sempre me falam Ah, não gosto do acabamento do Nankin. Tudo bem, gente. É só não usar, tá bom? Então, olha só. Depois eu venho apagando pra gente tirar todo esse grafite pra não borrar e vou começar a pintar a pele. Gente, pele eu vou pintar exatamente como eu sempre pinto. Então, eu vou dar a primeira camada de uma cor bem clara que é essa marcador da Copic que eu uso. É do kit Peles e é a cor mais clara, tá bom? Então, venho passando tudo. Depois eu venho dando sombra com uma caneta. Nesse caso, eu tô usando um lápis, né? Desculpa, um lápis caramelo. Então, eu venho ali dando sombra em todas as partes que eu acho interessante e que eu quero dar profundidade e realçar a luz. Tenho inúmeros vídeos aqui de pele, tá bom, gente? Dá uma olhada aí no canal, porque tem muita coisa. Se você caiu aqui nesse canal, nesse vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos, porque a gente já provavelmente tem por aqui a sua dúvida, tá bom? São alguns anos aí de postagem de vídeo. Então, vou fazer todo esse contorno. Arrumei ali o joelho dela, porque tava um pouco torto, né? Com a posição do pé. O pé dela tá numa posição meio de lado e o joelho tava de frente, o que é humanamente impossível. Então, arrumei. E depois eu venho com um marrom um pouco mais escuro. Esse marrom que eu tô usando é um marrom mesmo, do kit 12 cores. E o que eu faço? Eu, basicamente, contorno toda a parte preta, tirando esse preto do Nankin, que eu não gosto do acabamento dele. E vou dando um pouquinho de sombra também nas partes que eu quero escurecer, nas partes que eu acredito que estariam pra trás do corpo. Como eu já disse, tem muitos vídeos aqui já ensinando a fazer isso. Então, olha só. Vou fazer, basicamente, tudo muito parecido com o croquis normal. Mas vocês viram que os traços que eu deixei no rosto são um pouco mais infantis. O olho, eu não coloquei tantos cílios. Fiz um olho mais sequinho. Fiz um olho mais reto até. Ele não tem um curvamento de gatinho, que é o que eu sempre costumo fazer. Agora, eu tô passando ali pra fazer alguns detalhes a mais, né? Dar o preenchimento da sobrancelha, que vai ser mais grossa. Porque uma adolescente, ela não tem... Gente, o mundo mudou, não é mesmo? Hoje em dia, as adolescentes se preocupam mais do que nós. Mas vamos supor que ela tá ali na pré-adolescência. Ela tá entrando na adolescência. Então, ela não se preocupa muito se a sobrancelha dela tá grossa ou não ainda, entendeu? Então, eu deixo esses detalhes, né? A sobrancelha mais grossa, a bochecha um pouco mais rosada. Dando esse arzinho nela de adolescente. O cabelo, eu fiz um loiro. Primeiro, eu passei uma base amarela. Depois, eu venho com essa cor, que é o Kaki, gente. Eu não sei direito se é essa cor mesmo. Mas é aquela cor padrão do kit de cores. De lápis de cor, que a gente vê por aí. Areia, né? Não sei se seria essa cor. Venho trazendo um pouquinho de sombra. E também vou vir um pouco com o caramelo. Trazendo um pouquinho mais de sombra. Vocês vão ver que o cabelo, eu dou uma mudada nele no final. Porque eu não gostei desse acabamento. Eu não teria contornado de preto se eu soubesse antes que eu ia fazer loiro. Mas eu não sabia. Então, eu contornei de preto. Mas eu gostaria de não ter contornado. Depois vocês vão ver que eu faço aí um truque que eu vou ensinar pra vocês. Então, eu tentei, tá vendo? Amenizar um pouco isso com um marronzinho. Mas, gente, não adianta. Como eu já tinha muitas camadas de lápis de cor. Ele não aceitou essa camada muito bem. Não pegou muito forte. Então, ficou com essa finalização preta ali do Nankin. Desisti por momento dele. Logo voltaremos nele. Vou pintar o coturno de preto. Pra isso, eu tô usando ali um marcador preto. Eu tô usando o da Copic. Não, não é da Copic. É da Pilot. Que é um marcador normal de CD, gente. Nem é próprio pro desenho. Mas ele se adapta super bem ao que a gente precisa. Então, pintei ali. Deixando algumas frechas brancas. Pra dar essa sensação de couro, né? Pra dar a sensação de luz. Então, eu deixo umas frechinhas brancas. Pra fazer esse coturno todo preto. Poderia ter feito o coturno colorido. Que tá super em alta hoje. Não é mesmo? Mas decidi fazer todo preto. E, gente. Agora, a gente vai pintar a roupa dela. E pra isso, como eu disse, eu vou fazer um tie-dye. Eu escolhi algumas cores aí, né? Características de tie-dye. Que é o roxo, o azul, o rosa. Que são cores características. E eu tô primeiro esboçando ali. Como se fosse um caracol. Pra fazer todas as hastes de luz. Que são as hastes de pintura ali. Que faria no tie-dye. Eu não sei se vocês já viram como é feito um tie-dye. Mas ele é meio que uma mancha, né? Então, eu venho fazendo essas manchas aí. Eu tô fazendo com os marcadores. Porque eu tenho essa opção. Mas se você não tiver, gente. Faz a mesma coisa. Só que com o lápis de cor. Então, eu venho fazendo essas manchinhas. Tá vendo? Primeiro eu faço de uma cor. Depois eu faço outra. Deixando um espaçamento. Manchinhas ali na direção desse caracol. Que eu fiz com o lápis, né? Que eu esbocei com o lápis. Vou mesclando as cores. Porque acredito que quando a gente jogasse esse tie-dye todo cheio de... De como fala, gente? De amarras na água. Ele ficaria dessa forma. Foi da forma que eu pensei que ele ficaria. Então, ir pro fundo eu decidi dar esse roxinho mais claro. Porque eu queria que essa camiseta fosse predominante roxa. Então, joguei o roxinho ali mais claro. Mais pro fundo, né? Em toda a camisa. Mas isso também você poderia fazer de outra cor. Isso é independente, tá bom? E, gente, vou fazer com mais cores escuras. Trazendo mais cores escuras pra não ficar como se fossem só borrões. Então, eu vou preenchendo mais esse desenho agora nesse momento. Com esse roxo um pouco mais escuro, né? Por cima de tudo. Eu também vou fazer algumas riscas mais esbranquiçadas. Mais pretas. Vou fazendo mesmo essa mistura doida aí de cores. Vou jogar um azul mais escuro. Deixando ele bem manchado mesmo pra fazer essa estampa. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais de estampa também. Me deixa aqui nos comentários. O que vocês querem afinal. E se vocês gostam, assim, né? Desse estilo tie-dye. Se vocês quiserem aprender a fazer tie-dye. Mesmo eu repugnando essa técnica, eu posso trazer pra vocês. Gente, só dando um breve resumo de porquê que eu não gosto. É porque utiliza muita água, gente. Isso, se você fizer uma só pra você, ok. Mas se você for fazer em larga escala, você vai estar acabando com o meio ambiente por causa de uma coleção de camisas, sabe? É muito desperdício de água. E é muita contaminação de água. Então, enfim, é outro assunto. Então, olha só. Fiz essas riscas brancas que deu todo charme. Também fiz os detalhes do coturno em prateado, né? Com a minha caneta Bic, marcador prateada. Que é a minha preferida. Pra mim, é uma das melhores aquisições que eu fiz. Porque ela dura eternamente. Eu tenho muito tempo. Vou dar mais uma escurecida nesse corpo. E basicamente tá pronto, né, gente? Estaria pronto se eu não tivesse cismado com esse cabelo. Não gostei do acabamento dele. Então, agora eu vou dar uma finalização um pouco melhor. E o que eu vou fazer pra apagar essa marcação preta do cabelo? Eu vou contornar com a minha posca branca. Por quê? Porque a posca, gente, ela é tão forte, a tinta dela, que ela despigmenta tudo. Ela passa por cima de tudo. Então, eu venho ali, ó. Eu achei que deu até uma luz melhor pra esse cabelo quando eu fiz isso. Mas, claro que ela não pegou... Como a minha posca tá quase acabando, ela ainda deixou um rastro do preto, mas tudo bem. Por cima dela, assim que ela secou, eu passei o amarelinho e eu fiz, né, de novo todo o acabamento do cabelo. Pra ficar melhor, pra não ficar essa risca branca aí, né? Que não tinha nada a ver. Então, eu vim fazendo por cima e eu gostei muito mais do acabamento desse jeito. É basicamente isso. O vídeo já tá quase pronto. Como vocês podem ver, ficou uma ilustração aí com uma menina pré-adolescente, né? Com esse mood mais adolescente. Me diz aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se vocês reproduzirem, me marca lá no Instagram pra eu ver a arte de vocês. É isso. A gente se vê no vídeo de amanhã porque estamos sendo vlogmas aqui no canal. E se você ainda não assistiu os dois anteriores, tá aqui na playlist. É só vocês assistirem. Não se esquece de dar like. É muito importante pro crescimento do canal. De se inscrever se você ainda não é inscrito. E também de comentar sempre o que você tá achando. Um beijo, um queijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Boom.